O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Lima. O curso é sobre Direito Educacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, estamos começando mais uma aula do programa Saber Direito. Nesta semana, estamos trabalhando com o tema Direito Educacional. Esse é o nosso quarto encontro e vamos tratar do tema Educação, Cidadania e Trabalho. Esse tema já foi abordado na aula anterior, quando fizemos um primeiro recorte acerca do artigo 205 da Constituição Federal. Vamos lembrar que essa nossa festejada Constituição, que está completando 25 anos, ela traz no artigo 205 a seguinte disposição. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vejam a importância da educação, no seu sentido amplo, para a formação do indivíduo. Nós já fizemos o recorte que, quando estamos falando da educação no cenário constitucional, estamos falando da educação de uma forma ampliada. Quando observamos as disposições contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, percebemos que diversos espaços da nossa sociedade estão autorizados a trabalhar com o tema Educação. As manifestações culturais, os locais de trabalho, as instituições de ensino e pesquisa, são alguns dos sujeitos autorizados. Percebam, portanto, que quando nos referimos às instituições de ensino e pesquisa, estamos falando da educação escolar especificamente. Quando pensamos na educação escolar, o que devemos ter em mente? Que, além do desenvolvimento dos conteúdos programáticos inerentes a cada segmento, portanto, na educação infantil com foco, no ensino fundamental com o outro, no ensino médio com o outro, e, por fim, o ensino superior com as suas diretivas relacionadas aos cursos de licenciatura e bacharelado, em cada um desses momentos da vida escolar do indivíduo, para além desses conteúdos, nós vamos ter uma preocupação no sentido macro da palavra educação em relação ao exercício da cidadania e à preparação desse sujeito para o mercado de trabalho. É grande a importância, portanto, que desde tenra idade, o sujeito que está inserido num contexto de educação escolar, ele tenha o desenvolvimento da percepção das regras de convivência na sociedade. Nesse ponto em particular, já podemos vislumbrar a importância do recorte cidadania para a formação desse indivíduo. Vamos recordar também que, na aula anterior, destacamos que a questão da cidadania, nós iríamos dar um tratamento não com enfoque exclusivamente jurídico. Significa dizer que não vamos aqui trabalhar a questão da cidadania exclusivamente naquele lugar comum em que falamos olha, o sujeito ser conhecedor dos seus direitos e sabedor dos seus deveres. Ao contrário, vamos pensar na palavra cidadania com a reflexão que o Paulo Freire nos trouxe, que nos levava a perceber a importância do indivíduo ser participante ativo, construtor das mudanças que ele desejava para a sociedade na qual ele estava inserido. É esse o desafio que nós temos que pensar quando vislumbrarmos a possibilidade de atuação desse indivíduo desde que tenha a idade na educação infantil até que ele chegue ao ensino superior. Em cada etapa da sua formação, por certo, ele vai estar desafiado a trabalhar com regras de convivência. Se na educação infantil algumas pessoas possam dizer assim, olha, mas numa sala de aula com crianças de dois, três anos, quatro, elas não têm essa percepção do que não pode e do que pode ser feito. É evidente que nessa hora vão valer os combinados. Quando estamos falando dos combinados, estamos falando daquela construção que é feita com a criança, pela professora em sala, onde as próprias crianças vão ajustando as regras do que é permitido e do que não é permitido naquele ambiente. É evidente que quando estamos falando de construir essas regras, não estamos falando de construir regras soltas. Estamos falando de construir com o auxílio de um profissional da educação. Nesse ponto em particular, é importante resgatar a importância desse profissional da educação que muitas vezes é desrespeitado no seu dia a dia de trabalho, que é o professor. Os professores, infelizmente, têm sido vítimas muitas vezes de ataques de adolescentes, de famílias, porque se perdeu aquilo que eu venho chamando de urbanidade no trato das relações que são travadas no ambiente escolar. Muitas questões, como nós vimos na aula anterior, acabam se levando ao judiciário sob a forma de ações. Mas será que esse é o melhor encaminhamento quando pensamos na formação do educando para o exercício da cidadania? Que tipo de exemplo que nós, pais, profissionais da educação e profissionais do direito, estamos passando para essas crianças e adolescentes quando questões que poderiam ser resolvidas por intermédio do diálogo acabam sendo remetidas para a esfera do judiciário? Este é um desafio de reflexão. Um desafio de reflexão que depende da nossa capacidade de aprender as mudanças sociais que aconteceram e as mudanças que também aconteceram na área do direito, do direito aplicável às relações educacionais. Portanto, quando estamos falando de cidadania, temos que ter em mente que essa é uma construção que se dá na linha do tempo. Que essa criança que entra na escola, ela vai crescendo, vira adolescente, vira jovem, até que ela chega na fase adulta. Se nós tivermos a percepção que a educação é um processo, em cada uma dessas etapas, para usar uma linguagem popular do esporte, o sarrafo vai aumentando, o grau de dificuldade vai aumentando. O que na educação infantil nós estamos falando de combinados, quando estamos lidando já com crianças que já têm um outro momento de amadurecimento e um grau de discernimento maior, nós passamos a trabalhar também com a perspectiva de que as regras fazem parte da vida em sociedade. E usamos como exemplo as regras dos jogos, as regras das brincadeiras. Existem muitas instituições de ensino que hoje entregam para os alunos um manual de regras de convivência no ambiente escolar. Os manuais de regra de convivência no ambiente escolar são manuais que, na realidade, apresentam ao aluno a conduta desejável para aquele espaço. São recortes que devem ter previsão também no regimento escolar. Significa dizer que, quando pensamos na cidadania, se cada etapa que nós estamos desenvolvendo na vida da educação escolar desse indivíduo for precedida de um trabalho de formulação, de planejamento, tendo em vista o objetivo que se pretende alcançar, por certo, aquele objetivo traçado na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases será mais fácil de ser alcançado. Por outro lado, se nós pensarmos na educação, no que pertine à cidadania, como um jogo de improvisos, por certo, nada disso será possível. Para tanto, é preciso também que os profissionais da educação estejam atentos a esse processo de mudanças que aconteceu, já que muitos deles, com 30, 40, 50 anos de formação, apesar de toda a sua experiência, eles não pegaram, na época em que eram estudantes, essa nova realidade social brasileira. Para esses que viveram nos bancos escolares há 40, 50 anos atrás, as lembranças, por certo, estão marcadas por um outro período da nossa vida social. Eles, com certeza, vão se recordar dos anos de chumbo, vão se recordar da transição para a democracia, vão se recordar da abertura política, mas, por certo, eles não foram formados neste cenário constitucional dos últimos 25 anos. E, como já falamos aqui também, vamos lembrar que essa Constituição festejada, que é o nosso norte, quando falamos em cidadania, essa Constituição tão celebrada, ela não foi fruto de um estalar de dedos. A Assembleia Nacional Constituinte começou no ano de 1986 e já foi fruto de um trabalho da abertura política. Os movimentos sociais traduziram com os diversos sujeitos da sociedade o texto que hoje é expresso para todos nós. É preciso ter essa percepção da linha do tempo, de um cenário de mudanças. E, falando em mudanças, vamos conversar um pouco também sobre a questão do trabalho. A realidade do trabalho também tem sofrido grandes modificações na linha do tempo. Se nós pegarmos por referência a Emenda Constitucional número 45, que alterou a estrutura do nosso judiciário, vamos perceber, por exemplo, a ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Bem, se estamos falando da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, o que é que nós podemos pensar quando estamos falando da educação escolar? Que a educação escolar também tem como desafio a preparação desse educando para o mercado de trabalho. Preparar para o mercado de trabalho um adolescente significa descortinar para ele, apresentar as suas primeiras noções relacionadas ao futuro que lhe é reservado mais adiante. Então, vamos pensar nas situações de aprendiz, de estagiário, de emprego e do trabalho na sua forma mais ampliada. É preciso que os profissionais da educação desenvolvam esses conteúdos. Numa realidade muito próxima, só para exemplificar, como que esse adolescente vai fazer a retirada da sua primeira carteira de trabalho? Quais os caminhos que ele teria para o seu primeiro emprego? Quais os programas que são apresentados para esse jovem que está iniciando a sua vida? Tais desafios estão inerentes à preparação desse educando também para uma questão tão importante que vai fazer parte da vida dele adiante. Cidadania e trabalho são dois temas, portanto, que desafiam o tempo todo a nossa reflexão, quer sejamos profissionais da educação ou do direito. Estamos chegando a um momento muito importante do nosso programa de responder às perguntas dos nossos telespectadores. Vamos então escutar a primeira delas? Meu nome é Pedro Bessa e eu gostaria de saber se é verdade que as crianças e os adolescentes têm o direito de questionar os critérios avaliativos utilizados por seus professores. Pedro, muito interessante essa sua pergunta e sim, é verdade que as crianças e os adolescentes têm o direito de questionar os critérios avaliativos. Esse direito está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é uma das questões que merecem uma reflexão muito importante por parte dos profissionais da educação. Ainda há pouco, eu dizia para vocês que muitos deles foram formados há 30, 40, 50 anos. E a pergunta que nos é dirigida, ela guarda relação com outro momento da vida do país. Significa dizer que nessa nova realidade brasileira, como nós vimos também na aula de ontem, nós saímos de um momento em que desde a década de 50, temos a declaração universal dos direitos da criança, com direção em relação à proteção integral desejável a crianças e adolescentes, mas que durante os anos subsequentes não era agasalhada na legislação brasileira. Ao contrário, até a Constituição de 1988, nós não tínhamos crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Vamos lembrar que até então todas as referências guardavam relação com o Código de Menores, um diploma legal com recorte nitidamente punitivo com foco no menor infrator. A Constituição de 1988 apresentou uma nova realidade. ao trazer para o corpo do texto constitucional a proteção integral à criança e adolescente, agasalhou uma política há décadas já direcionada pela comunidade internacional. E em 1990, nós tivemos então o Estatuto da Criança e do Adolescente cumprindo a diretriz constitucional. Uma série de garantias estão ali asseguradas aos estudantes, entre elas esse direito relacionado à possibilidade de contestar critérios avaliativos. Isso nos leva a uma outra reflexão, quer do lugar de professores, quer do lugar de operadores do direito. No lugar de operadores do direito, no nosso quinto encontro, na aula de amanhã, nós vamos conversar sobre a possibilidade e as diversas participações que um advogado especializado em direito educacional tem no dia a dia da escola, no sentido da organização da instituição de ensino. Mas vamos conversar agora, em relação a esse tema, sobre a ressignificação do próprio papel de professor. Se antigamente o professor tinha autoridade incontestável e ele desenvolvia a sua atividade educacional, elaborava as suas provas sem a preocupação de que pudesse ser fiscalizado pelas famílias, pelas crianças, pelos adolescentes e questionado em seus critérios avaliativos, essa realidade se modificou. hoje, professores estão desafiados a fazer o seu planejamento com muita clareza, com muito cuidado. Os conteúdos que estão ali distribuídos para o desenvolvimento durante as aulas, eles devem guardar relação com aqueles conteúdos que serão cobrados nas avaliações. Nós sabemos, é bem verdade, que as avaliações sob o ponto de vista pedagógico, nem sempre elas vão alcançar a precisão desejável. Mas isso não significa dizer que o professor esteja dispensado de deixar com clareza quais os critérios que ele se valeu para a formulação do enunciado de suas questões e para a correção. Significa dizer que o aluno, quando pega a resposta que apresentou ao professor, ele tem o direito de saber quais os critérios que o professor considerou na dosimetria da pontuação que lhe foi conferida. Dosimetria na pontuação significa dizer que o professor, ele estabeleceu critérios objetivos atribuindo tantos pontos para determinada parte da resposta que foi atendida, tantos para outra parte, tantos para outra. Aquele conjunto vai dar o valor que a questão tem final. essa é uma dinâmica que efetivamente desafia uma nova postura dos professores de uma forma geral. No ensino superior, nós que trabalhamos com os cursos de graduação e de pós-graduação, já estamos habituados a essa realidade. É verdade também que hoje trabalhamos numa perspectiva de autoavaliação das instituições de ensino superior, temos critérios objetivos para o exame da qualidade dos cursos. Cada vez mais a sociedade está percebendo a importância de focar na avaliação. Aquele recorte de qualidade desejável previsto na Constituição brasileira cada vez mais está instrumentalizado por critérios que vão balizar as ações educacionais. porém, também é verdade que essa realidade do ensino superior ainda é guardada às proporções muito distante da realidade da educação básica. Especialmente quando trabalhamos com instituições de ensino da educação infantil, do ensino fundamental, aquelas então mais afastadas dos grandes centros urbanos, estas então têm uma dificuldade às vezes muito maior de entender essa mudança de dinâmica das relações sociais que na cidade grande muitas vezes é percebida com maior clareza e rapidez. Daí a importância de programas que abordam temas como esse, o direito educacional, pela difusão, pela possibilidade do alcance em diferentes lugares do nosso país de uma nova realidade que envolve a educação brasileira. A educação escolar ela o tempo todo guarda desafios que envolvem a questão da cidadania. A questão da cidadania ela é trabalhada muitas vezes pelas instituições de ensino nos seus projetos políticos pedagógicos de uma maneira muito ampla. Temas dos mais variados estão trabalhados como eu costumo dizer num grande guarda-chuva que recebe toda a diversidade de questões que hoje desafiam posicionamentos das instituições de ensino dos profissionais da educação em relação às demandas que são apresentadas pelas famílias. Vamos pensar em algumas dessas situações. Quando você matricula o seu filho numa escola você se preocupa em saber se essa escola é confessional ou seja tem um recorte de fundo religioso ou você simplesmente vai lá e matricula o seu filho. Se você é evangélico faz diferença por exemplo que a escola do seu filho seja católica? Se você é um bandista você quer que seu filho estude numa escola evangélica? Porque se você tiver como foco o recorte religioso você deve buscar uma escola confessional e não uma escola laica porque uma escola laica ela não estará vinculada a nenhum viés dessa natureza. Mas essas questões muitas vezes não são percebidas no momento da escolha da escola do filho. As questões que são determinantes para matricular um filho são outras proximidade da residência dos pais valor quando é o caso da escola particular que vai ser pago mas vejam que eu dei apenas um exemplo relacionado da questão religiosa. E se eu perguntasse para vocês assim qual a posição da escola do seu filho em relação ao tema orientação sexual? Será que esse silêncio envolveria a sua necessidade de reflexão? Ou será que você não sabe exatamente o que pensam os profissionais da escola do seu filho? vejam que são temas todos que são desafiadores porque cada um de nós eu que estou aqui conversando com você você que está aí assistindo o programa Saber Direito tem uma opinião em relação a cada um desses pontos e quem tem razão? Não sou eu do lugar de professor que posso dizer o que é melhor para a educação do seu filho mas é importante que você pense nessas questões na hora que vai fazer a escolha da escola porque se você não fizer essa escolha de uma maneira consciente pode ser que no dia a dia conflitos aconteçam e quando esses conflitos acontecem há um esgarçamento na relação que envolve a confiança das instituições de ensino e as famílias e o que era para ser uma realidade de confiança de trabalho em harmonia vira uma zona de conflito permanente para além dessas questões nós estamos vivenciando também uma outra dinâmica a dos novos arranjos familiares antigamente nós tínhamos as famílias orgânicas com pai e mãe do mesmo casamento e filhos do mesmo casamento a nova realidade que nos cerca socialmente apresenta para além das famílias orgânicas diversos outros modelos de arranjos familiares presentes em nossa sociedade muitas vezes as instituições de ensino não se apresentam como preparadas para lidar com essas novas realidades esse é um desafio que também merece uma reflexão merece uma reflexão porque passa pelo tema cidadania passa por um ponto objetivo de como você vê a instituição de ensino e mais do que isso como você vê o seu semelhante quantos pais efetivamente ficam felizes quando sabem por exemplo que na sua sala de aula na sala de aula dos seus filhos tem um aluno com síndrome de Down eu tenho relato por exemplo de uma criança com síndrome de Down com seis anos de idade que ao descer uma escada levantou a perna um pouco mais ao levantar a perna um pouco mais esbarrou no rosto da outra criança que estava um pouco mais abaixo quando a escola relatou para a família relatou que houve um esbarrão o que é um esbarrão? é um choque físico entre duas pessoas não é um jogo de palavras qual foi a percepção da família da aluna que levou o choque no rosto minha filha foi agredida por aquele doente e você trabalhar com a família uma releitura da própria posição dela em relação aos seus preconceitos é algo muito desafiador para o profissional da educação eu tive na minha experiência como pai meu filho do meio Matheus um colega desde do início da educação infantil que tinha síndrome de Down e o Alessandro foi um dos grandes amigos do Matheus durante toda a vida escolar qual a minha alegria um dia quando eu estava num restaurante e ele falou assim papai eu vou ali falar com meu amigo ele não falou para mim que ia ali falar com um amigo que tinha síndrome de Down é desse valor humano que muitas vezes nós falamos quando fazemos o recorte do princípio da dignidade da pessoa humana mas que não somos capazes de praticar no nosso dia a dia que eu estou me referindo e é essa reflexão que eu convido você telespectador a fazer conosco nós do programa Saber Direito nesse momento trazemos um tema muito importante o direito educacional desafia diversas reflexões por parte de todos nós operadores do direito famílias e profissionais da educação chegamos a um outro momento muito importante que é discutir as perguntas dos nossos telespectadores e eu agora convido vocês a ver qual a nossa próxima pergunta Oi professor meu nome é Serena Ferreira e eu gostaria de saber se é verdade que as escolas não podem recusar a matrícula de alunos portadores de deficiência muito bem Serena é verdade as instituições de ensino não podem recusar alunos que tenham situações de deficiência física ou qualquer outro tipo de necessidade educacional especial a lei considera crime a recusa nesse ponto é muito importante que as instituições de ensino procurem fazer uma reflexão muito séria de como organizar efetivamente as suas salas de aula atualmente o nosso recorte em relação a questão da educação especial é no sentido de procurar incluir nas escolas regulares todos os alunos são aspectos de socialização são aspectos relacionados a própria formação do indivíduo dentro evidentemente das possibilidades desse ser humano que vão ser trabalhadas por todas as questões e pessoas que estão ali envolvidas nesse cenário apenas para usar um outro exemplo de como é importante você já viu a felicidade de um cadeirante quando ele consegue participar de uma festa junina e dançar a quadrilha com a participação dos seus colegas você já viu como os pais ficam emocionados como os outros alunos não fazem nenhum tipo de diferenciação quando estão diante desse aluno esse tipo de integração no meu tempo de escola e eu tenho 47 anos isso não acontecia naquele tempo as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência ficavam isoladas nas suas casas muitas vezes escondidas porque havia uma certa vergonha uma certa rejeição da sociedade muitos de nós trabalharam com muito afinco para que essa realidade pudéssemos ser modificada em nosso país me lembro que ainda nos tempos em que cursava o curso direito na Cândido Mendes do centro uma das minhas interlocuções enquanto era presidente do diretório acadêmico com o professor Cândido Mendes era a possibilidade da construção de rampa de acesso para deficientes físicos nós estávamos no ano de 1988 quantos anos se passaram e hoje eu fico emocionado quando passo e vejo lá a rampa não foi na entrada principal como nós sonhávamos mas ela está lá pensar em mudar paradigmas da nossa sociedade é um desafio que precisa ser vencido diariamente por cada um de nós e são muitas as formas de preconceito estamos chegando a um momento muito importante do nosso programa vamos dar sequência agora a mais uma etapa de perguntas dos nossos telespectadores convido você a escutar comigo Olá professor meu nome é Thiago Silva e eu gostaria de saber se existe racismo nas escolas Thiago Silva essa pergunta ela me é muito cara em dezembro do último ano eu tive a satisfação de defender a minha tese de doutorado no programa de pós-graduação em política social da Universidade Federal Fluminense foi a primeira tese defendida naquele programa e eu logrei êxito na aprovação o título era vamos colocar o preto no branco e envolvia exatamente uma pesquisa sobre as situações de racismo nas instituições de ensino pois bem qual a realidade que eu encontrei na pesquisa nós trabalhamos com uma amostra envolvendo cinco instituições de ensino do município de Niterói que é um município localizado no estado do Rio de Janeiro que tem como característica segundo os dados do censo a reunião em torno das camadas A e B da população quase chegando a 50% das pessoas que ali residem quando indagados sobre a situação do racismo os alunos responderam sim na ordem de 86,9% em sua opinião existe racismo no Brasil? sim foi a resposta para 86,9% dos entrevistados curiosamente quando perguntava para os alunos você se considera racista? a resposta era não para 82,2% dos entrevistados isso nos revelou uma curiosidade que empiricamente a gente já tinha a referência inclusive em diversos livros de doutrina que a questão no racismo no Brasil não é da pessoa é sempre do outro eu não sou racista racista é o outro pois bem quando foram perguntados você já presenciou ou tomou conhecimento de alguma situação de racismo na escola 37,6% responderam que sim e dentro desse recorte quando perguntados se havia sido tomada alguma providência por parte da instituição de ensino para 77,5% houve a percepção positiva mas curiosamente 22,5% disse que não que a instituição de ensino não fez nada quando nós pensamos nos encaminhamentos que foram dados pelas escolas em 44,4% houve tratamento como uma sanção disciplinar ou seja um recorte meramente relacionado à disciplina escolar diálogo e orientação apareceram em 38,9% retratação apenas em 5,6% e desdobramento judicial no mesmo percentual quando perguntados se eles identificavam alguma atividade educacional para evitar situações de racismo na escola 74,6% diziam que não essa é uma reflexão importante porque os alunos não conseguem perceber o que as instituições de ensino estão fazendo em relação a essa temática vamos lembrar que a lei 10.639 de 2003 completou 10 anos e essa lei criou a obrigatoriedade do estudo da cultura afro-brasileira em nosso país significa dizer que é preciso que se trabalhe o ambiente escolar como um ambiente acolhedor ao negro um ambiente que reconheça a importância da sua participação na construção desse país na formação da identidade nacional mas não vamos esquecer que a lei diretriz e base da educação foi modificada também no ano de 2008 para incluir também a obrigatoriedade do estudo da cultura indígena vamos então fechar esse ponto com a reflexão do povo brasileiro do saudoso Darcy Ribeiro nessa obra magistral o professor Darcy Ribeiro fala fala exatamente dessa matriz formada pelo encontro do português invasor do índio que aqui estava e do negro trazido como escravo e ele chamava atenção para inverossímil alegria que se vendia como se o povo brasileiro fosse o tempo todo feliz como se aqui não houvessem diferenças quando falamos da questão do racismo no país trabalhamos muitos anos com o chamado mito da democracia racial até o início do governo Fernando Henrique Cardoso todos os estudos anteriores eram marcados pela construção do mito da democracia racial como se o problema do racismo no Brasil fosse meramente uma questão social sem a identificação precisa que a questão raça dentro do sentido sociológico empregado nos estudos fosse admitida como razão do preconceito das pessoas mas foi no governo Luiz Inácio Lula da Silva que houve o avanço mais significativo com a criação da secretaria com status de ministério para o desenvolvimento de ações relacionadas a questão racial no país hoje todas as minorias estão contempladas por o trabalho que é desenvolvido por intermédio dessa secretaria bem e o que a escola tem com isso a escola tem tudo a ver com isso pensar em cidadania pensar em inclusão embora possa ser mais confortável dentro do grande guarda-chuva que efetivamente é utilizado nos projetos políticos pedagógicos por certo não encerra a questão o desafio é tratar as especificidades de cada uma dessas demandas quando eu me referi a tratarmos com especificidade essas questões eu queria levar você profissional da educação a seguinte reflexão o tema da inclusão quando tratado de uma maneira ampliada muitas vezes não é percebido pelos alunos como abordando as suas diversas especificidades um dos trabalhos que eu percebi numa das instituições de ensino pesquisada trabalhava exatamente com essa amplitude esse projeto ampliado que trata de diferentes tipos de preconceito ou de situações que desafiam práticas educacionais voltadas para a inclusão eles na realidade acabam se perdendo em relação a qualidade conteúdo e alcance na medida em que os alunos não conseguem identificar com clareza efetivamente o que está sendo proposto é bem verdade que quando falamos da inclusão no sentido mais amplo sobre o ponto de vista da satisfação sobre o ponto de vista de como as pessoas percebem é agradável essa é uma escola inclusiva mas nós estamos falando de que tipo de inclusão em que contexto porque se nós estivermos pensando numa escola de maioria negra talvez o branco precise ser incluído se nós estivermos falando de uma escola de maioria classe econômica A B talvez aquele filho do porteiro que está estudando na escola como bolsista precise de um trabalho de inclusão as pessoas muitas vezes só conseguem observar a inclusão com um recorte mais amplo porque é mais fácil também dar tratamento com esse grau de abertura só para vocês para vocês terem uma interpretação do quanto é difícil desenvolver um trabalho com um recorte mais específico uma das perguntas que envolviam a questão do racismo trabalhadas na tese de doutorado que foi realizada sob a orientação do professor André Brandão lá da Universidade Federal Fluminense era relacionada aos tipos de insultos raciais na pesquisa vejam os recortes de insultos que foram percebidos pelos alunos e que na visão que eles mesmos apresentaram para mim pesquisador disseram a escola não percebe que isso está acontecendo insultos raciais relacionados aos negros com recorte moral sexual de depreciação do negro direcionando ao negro pobre delinquências e defeitos morais insultos relacionados a animal associado a questão raça além das questões de nomeação relacionadas à natureza ou da chamada nomeação genérica onde o preconceito reside nas características fenotípicas quando eu me refiro às características fenotípicas quero chamar atenção para nariz orelha cor de pele cabelo características que fazem com que o negro seja discriminado porque eles associam tais características a uma posição de inferioridade talvez remetendo ainda aquela ilustração do navio negreiro mas vamos ter a clareza de que no discurso muitas vezes repetido na sociedade brasileira nós não temos racismo e é essa reflexão que nós que trabalhamos com educação com direito também precisamos fazer a ressignificação do trabalho que pode ser feito por intermédio dos projetos políticos pedagógicos o tema da inclusão portanto desafia recortes com maior especificidade mas isso vai dar muito trabalho todos os problemas da sociedade hoje acabam sendo colocados nos ombros das escolas dos professores como é que nós vamos dar conta disso perguntas assim são feitas no meu dia a dia de trabalho sempre qual é o grande desafio me parece que o grande desafio dos profissionais da educação e dos profissionais de outras áreas como os da área do direito que trabalham com as instituições de ensino seja exatamente auxiliá-los a uma reflexão e a um novo tratamento nos documentos das instituições de ensino significa dizer que nós podemos sim dar cumprimento ao que a lei prevê fazendo os recortes apropriados nos projetos políticos pedagógicos dando os devidos desdobramentos quando estamos fazendo o nosso planejamento escolar mas vocês pensam que os problemas terminaram que não temos mais nenhuma questão vou contar mais uma quando eu realizava os seminários educação e direito para um órgão sindical no estado do Rio de Janeiro certa vez convidei para um debate sobre a questão das drogas nas escolas o ministro José Delgado do Superior Tribunal de Justiça o ministro José Delgado conhecido pela sua fidalguia e pela sua forma generosa de se relacionar com os profissionais do direito com os profissionais da educação durante a sua exposição colocou a seguinte questão é possível imaginar que uma instituição de ensino possa ser processada porque efetivamente o filho o aluno teve problema com drogadição e a instituição de ensino não trabalhou esses conteúdos no desenvolvimento da atividade da educação escolar vocês imaginam o impacto de uma pergunta dessa feita por um ministro do Superior Tribunal de Justiça aquela discussão toda as pessoas preocupadas mas então é possível que a gente tenha que responder a ações indenizatórias o problema das drogas está aí em toda a sociedade isso vai cair justo nos ombros da escola reparem que questão curiosa quando anos atrás eu fiz uma especialização lá na Universidade Federal Fluminense sobre prevenção às drogas escola o que me motivou a estudar esse assunto foi ouvir diversas vezes dos profissionais da educação dos dirigentes das instituições de ensino a seguinte fala na minha escola não tem problema com drogas e era muito interessante porque por mais que as pessoas falassem assim na minha escola não tem problemas com drogas quando nós conversávamos com os profissionais da psicologia com membros do Ministério Público a percepção que nós recebíamos das informações era em sentido contrário quantas vezes conversando com profissionais vinculados às varas da infância e juventude os registros eram no outro sentido ou com profissionais da polícia e ainda assim o discurso oficial era na minha escola não tem problema com droga dizem que o pior cego é aquele que não quer ver isso é um dito popular a drogadição que faz parte da vida de muitos jovens brasileiros ela segundo as pesquisas muitas vezes se inicia na faixa de oito a nove anos de idade e aonde essas crianças estão com oito ou nove anos de idade é razoável imaginar que aos oito ou nove anos de idade essas crianças e idade escolar devam estar matriculadas nas instituições de ensino porque se não estiverem os pais ou responsáveis respondem pelo crime de abandono educacional e se estão matriculadas como essa questão está sendo abordada olha é possível que você até pense assim mas eu não quero conversar sobre droga abertamente com uma criança de oito ou nove anos mas quem disse que você precisa conversar com essa diretriz para que servem afinal os parâmetros curriculares nacionais com sistemas transversais a abordagem relacionada à área da saúde pode fornecer elementos para um recorte da importância da saúde na vida do ser humano da importância da prática de esporte você tem uma série de outros caminhos para abordar a qualidade de vida do homem sem você fazer um recorte com crianças de oito ou nove anos especificamente em relação às chamadas drogas ilícitas por outro lado as famílias também estão desafiadas porque muitas vezes nós sabemos criticar assim porque a novela a novela só coloca problema relacionado a sexo a droga a bebida e muitas vezes as crianças chegam em casa e os pais não tem um minuto para conversar com elas mal chegam já vão pegar o seu uísque a sua cerveja e não conversam com o filho é sobre essas questões que nós estamos conversando aqui e estamos chegando ao final de mais um encontro nosso com esse tema tão importante na vida das pessoas que é o direito educacional na nossa última aula vamos conversar sobre a atuação do advogado especializado em direito educacional um novo mercado que se apresenta a você estudante que ainda está em formação para você profissional início de carreira que vai poder descortinar uma série de possibilidades de atuação para você pensar já para o nosso próximo encontro será que a advocacia também não pode ser exercida de forma preventiva até lá tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri